João Dória ali ó, olha o filho do governador João Dória ali ó Parabéns, vai lá Olha o João Dória Fazendo festa, está lotado, aí tem festa com som, né Aqui ó, a minha casa do Dória, né, e aqui é o filho, as políticas, sigam lá pra proteger ele, né E aqui o filho dando festa em plena pandemia Muito bem Com muito calvito, tá, muito bem, parabéns É, ele festa o país, mas é, o filho está dando uma festa aqui ó Do lado da casa dele, ó Legal, bem legal Muito calvito, legal, a vida continua pra ele